Oi gente, hoje é domingo, vou falar pra vocês de deixar o like no começo do vídeo, se inscrever no canal, acompanhar os vídeos E gente, lembrando que eu tenho o canal da Vida 2 e meio, que é uma parceria aqui Ela tá fazendo reforma na casa dela, então vamos lá ver como que tá ficando, eu vou deixar o link E lembrando gente, tá tendo uns presentinhos aqui pra vocês, eu vou mostrar o que é Pra vocês concorrentes, tem que ir lá no canal da Mulher Vida Real, vou deixar o link aqui embaixo E escrever hashtag Vim Pela Rafa, mesmo que você já é inscrito lá no canal dela É esse jogo aqui gente, de panela, ó, da Tramontina, muito bom Mas se vocês tem que ajudar ela chegando, me inscrito, né, bater me inscrito até mais, né gente Me inscrito, dois me inscritos, eu sei que vocês podem ir longe, tá Então eu vou... eu peguei um saco aqui, eu vou começar a colocar as roupas, gente, dentro do... Você vai lá com o papai, Maria? Ah, eu vou vestir, mas fica assim O papai já tá indo Ó gente, eu vou começar a pôr as roupas dentro do saco Porque, né, nós já vamos mudar já, minha esposa já terminou de pintar, então a gente já vai mudar Tá bom? Então eu vou colocando aqui pra ele desmontando E eu colocando... gente, do jeito que tiver dobradinho eu vou pôr, não vou pôr tudo bagunçado Pra depois não chegar lá, tem que dobrar tudo as roupas de novo Ah gente, falando de animais Eu falei no vídeo que o cachorro suja, eu coloquei aquela... uma mesa ali, né, pro cachorro não sujar, tá lá Teve um eleitor que falou, ah, mas você não gosta de animal, isso aqui Gente, não é que eu não gosto, eu gosto Mas pra mim tem que ser daquela estimação, só dentro de casa, não sujar a casa, pelo amor Quem é dentro de casa sabe, gente Que, ai, ficar limpando toda hora o sujeiro não dá, né Bom, eu vou começar a colocar essa roupa dentro do saco E olha, gente Eu vou tirando assim, ó Eu vou abrir o saco E vou enfiando aqui dentro Gente, ó Colocando tudo dentro do saco É pertinho da minha casa, onde eu vou morar Mas só que daí, gente, é ruim ficar levando a mão, né Daí, os outros ficam vendo as coisas, gente, eu não gosto, não Os outros é curioso, né Você sabe que o povo é curioso Então eu vou pôr tudo assim, ó Arrumadinho, né Pra não ter perigo de bagunça A gente sabe que eu sou, eu gosto de bagunça, gente A minha casa não é a casa mais arrumada do mundo Mas a minha casa mais bagunçada do mundo Tem que ter uma bagunça, né Mas a mesa vai levar também? Ah, você vai levar no carro, gente Cuidado com esse jogo de panela O jogo de panela é o presente das minhas leitoras Gente, eu vou ir sacando aqui Mas eu vou fazer duas partes desse vídeo Agora é a roupa da Maria, ó Do meu esposo já foi Né, o cartão dele Vou deixar aqui Mas esse aqui Não sei, tá suja Que eu vou pôr pra lavar Gente, a camisa usou uma vez Eu gosto de pôr pra lavar Essa calça ainda tá linda Bom, aqui já arrumei a roupa dele Tem mais no outro guarda-roupa Mas eu vou pôr dentro do saco, gente Minha esposa tem muita roupa Aqui já coloquei E agora é a roupa da Maria Ela tem bastante roupa Como é roupa pequenininha Né, gente Vai... Eu creio que cabe bastante Ó, esse sabonetinho Sabonetinho de cheiro, ó Que dá cheiro dentro da roupa Não é de usar, gente Ele coloca dentro assim e dá cheiro Gente, olha só Esse aqui só é da Maria Esse é do meu esposo Mas tem mais Ambos dos dois tem mais E ó, aqui já esvaziei Né Agora Falta... Gente, olha só O dado de roupa Ali tem mais a Maria E lá no outro guarda-roupa Ó, minha esposa tirou mesinha daqui As coisas Vem, Maria Lá no outro guarda-roupa Aqui, ó Você vai desmontar esse guarda-roupa aqui hoje Ó Aqui, ó Tem mais a Maria E aqui Tem mais roupa minha, ó Estão vendo? É muita roupa A mais ali é mais de inverno, gente Não é roupa de calor, não Eu vou... Eu vou, né Agora eu vou pôr mais a da Maria Terminado de pôr as dela Tudo Ai, gente Fala uma bagunça mudança, né Deus me... Ai, me di minha cabeça Agora eu vou pegar Aqui, ó Dessas roupas aqui, gente Essa e essa aqui Gente Coloquei a máscara Por causa do pó Ó Desvazei tudo aqui Né Agora, gente Ai Começou a bagunça no quarto Olha Aqui Tô desvaziando Olha, gente Bem que não mudando A gente acha coisa Que a gente quase nunca usou Que a gente nunca usou Esse protetor é da Maria, ó Tá cheinho Mas ele venceu Olha que dó Então Tô jogando na sacola Essas coisas aqui, ó Tá vendo? Esse perfume mesmo, ó Tem, gente Da Egeo Acho que ele venceu já, hein Até caiu a tampa Até caiu a tampa Mas eu acho que ele já venceu, já Olha, sem validade Que Eu não tô achando Mas eu acho que ele venceu Mas, quer ver? É que ele não tá segurando Peraí Gente, ele cheira ainda, ó Passar no suvato Esse aqui não dá pra perder, não Vou usar vencido do mesmo jeito Ele é muito cheiroso Aí tem o creme dele, ó Ó, gente Que dó Acho que ele já venceu também Nossa, 2017 Quer ver? Vocês vê, né? Tá cheiroso ainda Tô com dó de jogar, gente Tô vencido Mas não vou jogar, não Vou deixar ali Tô com dó Esse aqui do meu esposo Ó, tinha acabado Ele Tinha deixado ali Então vou jogando Tem tanta coisa, gente Ó Acetona Ó De quando eu usava esmalte Ó, há muito tempo Quer ver? É... Vamos ver a validade Isso aqui Ah, eu acho que já venceu Faz tempo, gente Aqui 2000... Não, 2018 Fabricou 2015 Também Quando eu casei Eu trouxe Ó, esse creme aqui Já não tem nada Essa caixinha aqui Tem um teste de gravidez, ó Nossa, caixinha tá velha, gente Ó Tem um teste de gravidez Vê Ó Há muito tempo De eu deixar aqui Guardado Então, ó Tô colocando as coisas aqui, ó Tá vendo? Essa coluna aqui, ó Tá servindo demais, gente Ah, absorvente Vou jogar ali Rabicó Esse creme pra cabelo, gente Sou a pior pessoa Pra passar creme no cabelo Pra pentear Acho que tá até vencido Mas ele tá cheinho, ó Não sei onde ver validade Minha irmã que me deu, gente Tá tão cheiroso Esse é um projeto de alfabetização de adultos Aqui, achei Ele vai vencer Ah, 2020 Vixe, vou usar Vou começar a usar, né Fé em Deus A gente usa Que a gente sofá Ó, esse aqui, gente Eu nunca usei na Maria Olha aqui Gente, que cheirinho Ele é muito bom Ele é caro, ó Ai, gente Já venceu Que dó Ai, que dó, né Ai, que raiva Ó Esse é um cheirinho tão gostoso Sabe o que eu vou fazer? Não vou jogar, não Eu vou pegar esse aqui É uma essência, né Pra passar no bebê Não vou usar na Maria, tá, gente Eu vou passar nas coisas, né Tipo, no vaso sanitário Vou jogar ali pra dar um cheirinho Eu sei que vocês vão achar o cara de doido Fazer isso, gente Mas não vou jogar fora Não vou Não vou custar o cara Eu não usei Eu esqueci que eu tinha aquilo ali Agora eu vou ver Vou pegar Ó, a bagunça, gente Ó Ó Esse papel aqui Vou botar fogo Tudo nisso aqui, gente Vou guardar, não Capaz? Ó, tem mais coisa aqui ainda Relógio Ó Tem um negócio arriscado Relógio Vou jogar fora Que ele não presta, gente Aí tem coisa Esse aqui não tem nada Ó Esse aqui também Não tem nada Esse aqui não tem nada Lixo Ó Esse aqui já venceu Venceu, gente Mas não tem nada Esse aqui também não tem nada Esse aqui a carteira Nem usa Esse aqui é a tiarinha da Maria Que eu vou guardar Essa pasta aqui É negócio pra passar Quando tá com afta Eu vou guardar ali Ela não tá vencida, não Pinças Espelhinho, gente Vou guardar também Então eu vou pôr ali Jogando tudo lá Gente, olha o tamanho Desse saco de lixo Olha só E esse batom Achei da Mary Kay, gente Olha Não sei se tem noção Que eu não uso batom mesmo Faz anos que tá aqui Ele tá até vencido já Ele tá vencido E eu usava pra polir a aliança Ó A ideia é pra vocês Pule a aliança com o batom Eu vou guardar ele Pra eu empolir a minha aliança, gente Pera aí Deixa eu colocar aqui Vou guardar ou vou jogar Vou jogar fora, né, gente Acho que nem pra polir a aliança dá Gente, ó Desvaziei essa parte Essa Falta isso aqui, ó Ó Vou jogar com tudo aqui Hum O espalhão não vai levar assim mesmo, tá? Esse produtinho, ó Olha quem que eu tô assistindo É Então, gente Começa no mensal que eu tenho almoço Porque a gente mexer com essas coisas Ai, dá coragem, né? Ah, gente Aqui também tá cheio de saco Mas depois eu só pôr no lugar Porque tá dobradinho Né? É isso, gente Vou acerrar o vídeo aqui Passar no computador E vou gravando, tá? Espero que vocês tenham gostado Continue aí Tá? Vendo o que vai acontecendo Passar no computador Fica com Deus Até o próximo vlog Passa no canal da Mulher Vida Real Pra vocês concorrer lá Ao sorteio da Jogo de Panela Gente, tem que comentar bastante No canal dela, tá? Pra gente ver o nome de vocês Hashtag Vim pela Rafa Vou ajudar ela a bater Mil inscritos Dois mil inscritos Pé dois mil inscritos, tá? E é isso Passa no canal também Da Vida 2,5 Tchau 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 E aí